Quem não se lembra da sua infância, com a família e os amigos, sentado em roda, conversando, dando risada, se refrescando o calor, curtindo um sorvete, não é verdade? O sorvete faz parte da nossa memória, da nossa história. É claro, se você lembra de uma sorveteria, deve ser porque o estabelecimento e o produto era de muita boa qualidade. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, como ter boas práticas na fabricação de sorvetes. Meu nome é Martins e sou especialista em manutenção de máquinas de sorvete. E minha história sempre foi ligada por muitos anos em grandes indústrias, como a Unilever, Itaú, sorvetes na Basque, entre outras. Desde que trabalho com alimentos, trabalho com a BPF, Boas Práticas de Fabricação. E sinto o dever de trazer meus conhecimentos até você, para que se atente a esse assunto e pratique isso em seu estabelecimento. Mas antes de entrar na BPF, você conhece a história de sorvete? Bom, segundo a Abis, Associação das Indústrias do Setor de Sorvete, a história começa com os chineses, que misturavam neve com frutas, fazendo uma espécie de sorvete. Esta técnica foi baseada aos árabes, que logo começaram a fazer caldas geladas, chamadas de chabet. O que mais tarde se transformaram nos famosos sorvetes franceses sem leite. Nos banquetes de Alexandre o Grande, na Grécia, os convidados já degustavam frutas e saladas geladas com neve. A grande revolução no mundo dos sorvetes aconteceu com Marco Polo, que trouxe do Oriente para a Itália, em 1292, o segredo do preparo de sorvetes, usando técnicas especiais. Assim, a moda dos sorvetes espalhou-se por toda a Itália. No Brasil, o sorvete ficou conhecido em 1834, quando dois comerciantes carioca compraram 217 toneladas de gelo, vindos em um navio norte-americano, e começaram a fabricar sorvete com frutas brasileiras. Na época, não havia como conservar o sorvete gelado, por isso, tinha que ser tomado logo após o seu preparo. O primeiro anúncio apareceu em São Paulo, no dia 4 de janeiro de 1878, contendo a seguinte mensagem. Sorvetes, todos os dias, às 15 horas, na Rua Direita, número 44. O Brasil está entre os 10 países que mais consome sorvete no mundo. Isso significa que a produção e a comercialização desses produtos é muito grande, o que exige cada vez mais atenção dos produtores e comerciantes desse produto, em relação à sua qualidade e, principalmente, à segurança alimentar desse produto. Quando falamos em segurança alimentar, estamos dizendo que o sorvete produzido precisa ser seguro, ou seja, não pode oferecer nenhum risco à saúde dos consumidores. O sorvete pode ser considerado um produto que oferece risco à saúde do consumidor, quando ele não é preparado com os cuidados necessários. Por se tratar de matéria-prima principal ser muito fácil o crescimento microbiano, no caso, o leite, por isso, durante a manipulação do sorvete, alguns cuidados devem ser tomados. E hoje vamos falar da nossa peça-chave para qualquer processo acontecer, os manipuladores de alimentos. Este profissional desempenha um papel extremamente importante durante o processo de manipulação dos alimentos, e, por isso, deve receber treinamentos sobre boas práticas de higiene alimentar e manipulação adequada de alimentos, para que possa realizar seu trabalho em conformidade com a legislação sanitária. O manipulador pode ser um veículo de contaminação dos alimentos. Quando isso acontece, a chance de ocorrer um surto de doença transmitida por alimentos pode ser muito grande. Por isso, o manipulador deve estar consciente de sua responsabilidade em zelar pela saúde e bem-estar daqueles que irão saborear o alimento produzido por suas mãos. Agora vamos aos cuidados com a higiene pessoal. A higiene pessoal é extremamente importante durante a manipulação dos alimentos, para evitar que contaminações existam. Por exemplo, tomar banho todos os dias, higienizar bem as mãos, utilizar unhas curtas, sempre limpas e sem esmaltes, cabelos presos e cobertos por touca, uniforme sempre limpo com trocas diárias. Os proprietários das sorveterias devem fornecer condições ideais para que os manipuladores de alimentos possam desenvolver suas atividades de forma adequada, como utensílios suficientes e materiais adequados, produtos de limpeza que facilitam a higienização e trocas de uniformes em quantidades suficientes. E aos manipuladores cabem a consciência da responsabilidade que está em suas mãos ao manipular os sorvetes e quais as consequências da manipulação correta ou a manipulação incorreta podem trazer para a saúde da integridade física dos consumidores. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.